Se exibindo, se olhando no espelho, falando Te amo E sem poder te levar pra casa Naquele quarto de motel Seus gritos me levam ao céu Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo É diferente, isso é ruando e feira, viu? Vixe o perigo E assim, ó Quantas vezes já pergunto o meu cabelo Se exibindo, se olhando no espelho, falando Te amo E sem poder te levar pra casa Naquele quarto de motel Os seus gritos me levam ao céu Te amo Vai Te amo Vai